Hi! Podem sair! Pizza! 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 Comida! Pizza! 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 Não! Esse não! Por quê? Porque senão o João Caetano vai me matar! Ah, mas só um dia! Deixa ela vir em casa um dia! Não! Ele vai me matar! Pizza! Olha só! Pide pizza de calabresa e pizza de marguerita! Ah! Professor! Olha o jeito que ela tá me tratando, esquilo! Essa aqui é dos homens e a outra é das mulheres! Oxi! Não! Mas tá em maioria o tamanho do Germão e um come por três! Um come por três também? Não! Essa daqui é das mulheres! E a outra é dos homens! Então pode ser! Essa aqui é das mulheres e essa aqui é dos homens! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Isso aí! Olha! Que delícia! Que delícia! Eu já volto! Viu gente! Eu já volto! Eu quero! Eu quero ajuda! O que? O que foi? O que que foi? Não! A Beatriz falou que ultimamente ela tem tido diarreia! É! Oh! Que tá doido! Que tá doida! É! É! É verdade! A gente faz humor, né? É! É humor! É! É! Tchau! Tchau! Vai! O que que é? O que que é? O que que é? E agora? O que que a gente vai fazer? Eu vou abrir a porta do seu quarto devagar e a gente espiona senão o pessoal vai perceber! Tá bom! Vai! Finge que é você! Finge que é você! Vai! Vai! Entra você! Tá! Eu vou entrar! Ó! Tem que ser em silêncio porque ela não pode ver que ela está aqui! Beatriz! O que que é? Cadê ela? Cadê ela? Eu não tô conseguindo velho! Não tenta! O que que ela tá fazendo? Ela tá! Ela tá olhando no espelho! Ela tá se olhando no espelho! Ela tá olhando alguma coisa! Beatriz! Eu não conheço o seu quarto ali! O que que é? O que que tem ali? Ela tá olhando! Não tem nada! Ela tá olhando alguma coisa só! Tenta ver! Tenta ver! O que 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 ela tá fazendo? Eu não sei! Eu não consigo ver! Olha aqui! Olha pra lá que você consegue ver! Reflete no espelho! O que 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 tá fazendo? Beatriz! Ela tá olhando umas roupas! Ela tá olhando roupa! Eu não sei! Eu não consigo ver! Tá aqui! Tá aqui! Eu não consigo ver! Beatriz! Vai lá! Coloca a caneta pra lá! Eu tô vendo! Tá aqui! Vai! Vai! Amigo! Amigo! Essa menina é bizarra! Essa menina é bizarra! Ela tava cheirando! Ela tava cheirando a roupa dele! Cheirando! Cheirando! Simples assim! Cheirando! E se ela roubar alguma coisa? Eu não sei! E agora? Você que trouxe ela aqui! Eu sei que é uma menina! Tá! Mas você que trouxe! Eu não sei! Vai lá conversar com ela! Vai lá conversar com ela! E pergunta o que que ela tá fazendo! Pergunta o motivo dela estar aqui! Por que que ela queria estar aqui! Sei lá! Faz alguma coisa pra gente tentar descobrir alguma coisa! Você vai entrar e você vai se esconder lá no cantinho! Esse menino! Esse menino! Vai! Oi! É! Fica aí! 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 Não! O João ele dorme aqui! Geralmente! Sozinho! Ou as vezes a Beatriz vem dormir aqui! Eu acho! Não sei muito bem como que ela... Mas essa é a casa dele ou ela? Não, é a casa deles! Dele né? Porque eu acho que é dele! Mas tem um monte de coisa de mulher aqui... Ah! É por que o João... Ele tem um lado feminino que você não conhece! Ele é meio... Assim! Ele é baby ou sai! Então será que o João e a Bia não tão muito bem? Não sei! Por que que você quer saber sobre isso? Não! Uma curiosidade ou é? Ah, tá. O quarto tá cheirando João Caetano. Tá mesmo, né? É. Enfim, é... Você quer ficar mais um tempo aqui? Eu acho que é melhor você ir embora, né? Ou você quer ficar mais aqui. Ah, eu quero ficar mais aqui, ó. Você quer ficar sozinha? Sim. Você tem que ir lá, você não vai desconfiar, porque você não tá na festa. Tá. Acho melhor você voltar pra lá. Tá, tá. Tá bom. É, só fica nessa região aqui, é bem perigoso que vai que alguém entra aqui, vai perceber que ninguém vem desse lado aí, tá? É, fica aí, tá? Tá. Vai, vai embora então. Opa, tô indo embora, tá? Eu tô indo embora, tá? Fica aí, fica aí, tá? Nossa, nossa, fica aí. Eu queria ficar, eu queria ficar lá, eu queria ficar lá, eu queria ficar lá pra ver o que que ela tá fazendo. Eu queria ficar lá pra ver o que que ela tá fazendo. Eu queria ficar lá pra ver o que que ela tá fazendo. Olha, eu acho que já acabou esse plano. A gente já percebeu que ela é louca, eu não quero nada com essa mulher. Você viu? Ela é louca, ela não é normal. Ela tava cheirando as caminetas dele. Eu quero ver o que que ela tá fazendo. Beatriz, eu acho que é assim, ó, eu vou expulsar ela. Você vai, você vai, você vai falar, fazer uma brincadeira, mandar todo mundo olhar pra parede e eu vou mandar ela embora. Beatriz, é a hora. Não, não. Beatriz, é a hora. Eu quero ver até onde ela é capaz de... Beatriz, é a maluca, Beatriz. Eu quero ver até onde ela é capaz de... Eu quero ver. Será que essa menina não é ladra? Então é? Será que ela não é ladra? Você tem um monte de bolsa lá que eu não sei quando você mata. Meu filho, se ela sair daqui, eu vejo tudo que ela tá levando. Beatriz, mas eu acho que é melhor a gente, antes dela fazer alguma coisa, a gente colocar todo mundo de costas como se fosse fazer uma brincadeira e mandar ela embora. É a hora, Beatriz, é a hora, tá? Amigo. Espera, espera, espera. Meu filho, você tá fazendo assim. Você tá fazendo assim? Ela tá colocando as roupas dele. Ela tá colocando roupa dele. O que? O que? O que? O que? Ai, ele tá com o cheirinho dele. Nossa, te amo tanto, mãe. Você vai contar pra mim, com certeza. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, o que você tá pegando nessa bolsa? O que que é isso? Eu achei tão bonita. Esquilo, olha só a bolsa. Caralho. Sente. Dá uma desfilada com ela pra você ver. Não. Não, desfila. Não faz isso. Não, calma, por favor. Desfila pra você sentir. Não. Desfila. O que? Só pra você ver como você vai se sentir. Não, mas é que você tem que desfilar igual um portador da bolsa, né? Diz que eu. Mano, isso aqui não é uma bolsa. Isso aqui é um porta-fone. Não é? Não. Porta-Airpods. É uma bolsa. Olha, a qual é a sua bolsa dessa, Beatriz? Quanto custa essa bolsa, Beatriz? Sei lá. 10 mil. Será não? Você sabe o valor? Não. Beatriz. Eu não falo valores. Na França, você não comprou esse aqui. Ela comprou na Riachuelo. Comprei na Riachuelo. É. Ah, não comprou. Tá, olha, é o seguinte. A gente chamou vocês aqui agora. A gente vai fazer a brincadeira valendo a bolsa da Beatriz. Não, a minha bolsa não. É, vai ser valendo a bolsa. Eu vou participar. Tá, vai ser uma premissão. Vai ser uma brincadeira. Vai ser uma brincadeira muito legal. Que todo mundo vai ter que ficar de costas fingindo que foi preso. Que foi preso. Sabe quando você vai preso e fica todo mundo de costas assim, ó? Vai. Não, não. Ó, todo mundo é de costas. Todo mundo virado pra lá de costas agora. Agora, é. E a gente vai comer a pizza daí. É. Isso. É, é um enquadro agora. É um enquadro. Vai na bolsa da Beatriz de 10 milhões de reais. Ah, vai ser uma brincadeira. É, tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Faz. Que horas começa a parte da bebida do álcool? Que álcool? Tá doido? Várias bobinas e coisa boa. Não, essas coisas... Gente, essas coisas não tem aqui, tá bom? Fechem os olhos. Isso. Todo mundo virado pra lá. Isso mesmo, todo mundo virado. Isso mesmo. Isso. Isso. Não pode abrir. A gente já tá voltando. É. E não pode falar. Eu quero ver. Eu quero olhar. Eu quero ver o que ela tá fazendo. Eu quero ver. Não, não, não. Não dá pimpão. Deixa eu. Ela vai embora. Você vai ficar aqui. Tá bom. Tá bom. Tá picando. Fica aí, todo mundo com o olho fechado, tá? Começamos. Vai mais tempo, hein? Tá. Vai começar a brincadeira. Eu vou narrar. Só um minuto que antes de começar a brincadeira vai começar um negócio legal. Pera. Vai logo. Cadê? 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 Calma aí. Vai começar. Vai começar a brincadeira. Vai logo. Tá. Calma aí. Uma noção, meu. Calma aí. Vamos começar a brincadeira valendo a grande bolsa da Beatriz. Amigo, amigo, pera, pera. Calma aí. Deu errado a brincadeira. Só um minuto. Ela levou alguma coisa. Ela levou alguma coisa. Eu vi. Ela levou alguma coisa. Eu vi. Ela levou. Eu tô falando. Ela me roubou. Ela me roubou. Ela me roubou. Ela me roubou. Vai começar a grande brincadeira hoje valendo as bolsas da Beatriz. Quem quiser participar dessa grande brincadeira, vem com nós, que é coisa boa. Beatriz. Beatriz. Olha aí. Ela me roubou. Ela me roubou. Ela me roubou. Amigo, eu vi. Ela se deu alguma coisa na mão. Ela me roubou. Eu tenho certeza. Eu vou lá e vou descobrir isso agora. Ok. Então você vai. Anda logo. É isso aí. Vamos começar a grande brincadeira valendo as bolsas da Beatriz. Vamos comer a pizza. E ninguém ganha a bolsa. Eu ganhei. Essa aqui é a minha, Beatriz. Que sua, o quê? Ah, tá doido? Chega.